Like a Dragon Gaiden, The Man, who erased his name, que significa em português o homem que apagou o seu nome, foi lançado agora no último dia 9 de novembro de 2023. Ele é um jogo que volta com o estilo clássico da franquia de combate, beat'em up, e com o Kazuma de protagonista. E serve também como uma prequel para Like a Dragon 8 que sai em 2024. Hoje eu estou aqui para elogiar esse jogo emocionante da franquia Like a Dragon. Querem descobrir o porquê? Então por favor me acompanhem nesta análise. A história de Like a Dragon Gaiden se inicia exatamente da onde terminou a história de Yakuza 6 The Song of Life. É uma história que ao mesmo tempo que se passa após os eventos do 6, ela se passa também durante os eventos de Yakuza 7 Like a Dragon. Então em certos pontos você que jogou Yakuza 7 verá muitas referências, e em certos momentos da história algumas coisas também irão bater com o sétimo jogo da franquia. Pegando todo esse contexto após forjar sua morte no final de Yakuza 6, Kazuma agora está a trabalho de uma organização chamada Daidoji, que para manter seu acordo, pede a ele para que faça alguns serviços em troca. E o serviço que seu superior Hanawa acabou pedindo para ele participar, era como segurança de uma suposta compra que a organização estava fazendo. Mas depois de algumas horas acabou se mostrando que na verdade era uma armadilha que foi feita para o Kazuma, já que homens encapuzados tinham aparecido e como objetivo queriam revelar que Kazuma ainda estava vivo. E para piorar o seu superior acaba sendo capturado. Kazuma neste jogo está usando um nome falso chamado Jorio, mas mal sabia ele que esse nome falso não iria valer de nada se soubesse que ele ainda estava vivo. Agora com sua suposta morte sendo colocada em risco para a sociedade, Kazuma sem saber de nada acaba envolvendo em uma futura mudança drástica da Yakuza que ele jamais esperava presenciar ou fazer parte de algo assim. E é aqui que começa para valer o enredo de Like a Dragon Gaiden, com Kazuma indo atrás de respostas e tentando descobrir quem são seus aliados no meio de tantas mentiras. Falando das cidades e do conteúdo extra do jogo, temos as cidades de Sotenbori, uma pequena parte de Yokohama e também temos o castelo onde ficam os ricos do mundo do crime. Nas cidades a gente tem as famosas secundárias espalhadas como já de costume na franquia e os famosos minigames também como Golf, Clube de Cabaré, que desta vez está com garotas em cenas live action para aumentar a imersão. E claro também temos o famoso karaokê com Bakami Tai e várias outras músicas. Além desses temos também no castelo o minigame do Coliseu, que ao meu ver e de muitos virou disparado o melhor minigame de toda a franquia. Já que além de muito divertido a gente pode farmar muito dinheiro por lá. E além de termos várias opções de luta por lá, sem dúvidas o melhor modo pelo menos para mim é o Briga Infernal em equipe, onde podemos formar um time de 10 homens e lutar contra outros times ali no Coliseu. E é uma confusão generalizada viu galera, fica bem engraçado ali dependendo de como tiver sendo a situação das lutas ali. Até o cigarro explosivo acaba acertando seus próprios aliados ou senão o próprio Kazuma e sai todo mundo voando para um lado. E a gente sabe que a física do jogo é bem engraçada, então deixa tudo muito melhor. É só Deus na causa. E também a gente pode recrutar novos membros para o grupo e upar seus levels para ajudar a gente nos combates no futuro. É realmente um minigame muito bom, nossa fiquei bem viciado nele. Falando da gameplay galera, ela volta ao estilo clássico que é o Beat'em Up, que era já conhecido na franquia desde seu início. E dessa vez com o Kazuma a gente tem dois modos de combate, a gente tem o modo Yakuza, que é o modo dragão de Dojima. Que nesse modo os ataques de Kazuma são bem agressivos, tiram bastante vida e a gente já conhece muito bem. E o outro modo de combate dele acaba sendo a novidade do jogo, que é o combate do modo agente. E o modo agente a gente tem quatro variações que a gente pode utilizar a nosso favor. A gente tem o dispositivo aranha, que é um cabo fino que serve para puxar ou prender os inimigos, puxar armas e também acertá-los em volta. O outro acessório que temos também é um chamado Vagalume, que é um cigarro explosivo que pode acertar vários inimigos ao mesmo tempo. E conforme for upado vai tirando muita, muita vida. Temos o acessório Vespa, que Kazuma pode convocar drones para bater em todos os inimigos que estão à sua volta. E conforme também melhoramos esse equipamento, a habilidade pode chamar até no máximo 36 drones, se tornando algo muito apelão. E o último acessório que temos é um sapato que está equipado com pequenas turbinas de jato, podendo fazer Kazuma dar investidas em vários inimigos. O nome desse acessório é Serpente, e a investida muda de acordo com a velocidade e dura 5 segundos no máximo. Também pode tirar mais vida conforme for dando o upgrade nas habilidades. Para fazermos o upgrade nas habilidades de Kazuma em Like a Dragon Gaiden, temos que falar com uma mulher chamada Akami, que é uma faz-tudo ali de Sotenbori, e precisamos de duas coisas específicas. Uma é dinheiro, precisamos de muito dinheiro para abrir todas as habilidades, lembrando muito como funcionava o Yakuza Zero. Mas também precisamos dos pontos da Akami, que a gente consegue esses pontos fazendo os serviços que ela pede. E no meio desses serviços, algumas missões dão muitos pontos, e a gente tem que juntar as duas coisas para poder abrir. Senão fica impossível liberar tudo. Uma curiosidade sobre Like a Dragon Gaiden, galera, é que seu diretor atual da franquia Like a Dragon, o Masayoshi Yokoyama, ele afirmou que o jogo foi feito em apenas 6 meses. Pois segundo ele, o Gaiden, era para ser uma parte que estava no Like a Dragon 8, que vai sair ano que vem, em 2024. E ele afirmou que então, por ser parte do Like a Dragon 8, os devs preferiram então encarar esse trabalho do Gaiden e criar um jogo novo. Ou seja, criar um jogo separado e não fazer algo por parte ali do Like a Dragon 8, já que seria algo ali de 30 minutos. Eles chegaram também a cogitar que o jogo seria uma DLC, mas também desistiram da ideia. Ele afirmou que seria bem mais interessante, todo mundo concordou com isso lá dentro da SEGA, se eles pegassem para fazer um jogo próprio com essa ideia do Gaiden. Algo que acabou se tornando real e eles gostaram de levar para frente. Ainda bem, né? Pois saiu um grande jogo aqui. E digo mais para vocês, galera, Like a Dragon Gaiden é um jogo bem completinho. Mesmo sendo um jogo de menor orçamento e menor escala comparado a outros jogos da franquia principal, ele consegue ter muito conteúdo e ter uma história excelente. Coisas que muitos jogos atuais não conseguem fazer direito. Então só de a gente pensar que esse jogo foi feito em apenas 6 meses é algo absurdo. Parabéns à SEGA mais uma vez. Like a Dragon Gaiden é com certeza um jogo que vale muito a pena, galera. Pois ele tem uma das jornadas mais emocionantes e mais épicas de toda a saga. Mesmo ele sendo um jogo de menor orçamento e de menor escala comparado aos jogos da saga principal, ele pega tudo o que os jogadores passaram ao longo da franquia e é literalmente uma recompensa a todos que acompanharam tudo até aqui. Ele traz de volta o clássico combate beat'em up com dois estilos completamente diferentes um do outro, mas que são muito divertidos e tem provavelmente um dos melhores, se não o melhor minigame da franquia, que é o Coliseu do Castelo. O jogo também faz muitas referências tantos aos jogos passados e missões secundárias e principais, como também faz muitas referências ao Yakuza 7 Like a Dragon. E claro, não pode faltar, o jogo também faz referências, tem até uma missão que envolve isso, com alguns personagens do Spin-Off Judgment, do Detetive Yagami. É certamente um jogo indispensável para qualquer fã da franquia e que ame muito toda a saga Like a Dragon. Se você está hypado para Like a Dragon 8, que chega em janeiro de 2024, esse jogo é perfeito para você, já que ele prepara todo o terreno para o futuro da franquia. O jogo conta com 5 capítulos e dura em torno de 10 a 12 horas, podendo aumentar dependendo da velocidade de cada jogador. E um ponto positivo bem grande, galera, é que Like a Dragon Gaiden também está completamente legendado em português de forma oficial pela SEGA. E eles também já confirmaram que o Like a Dragon 8 também terá legendas em português. Eu lembro sempre vocês, mas os outros jogos da franquia, do Yakuza 0 até o Yakuza 6, eles não têm legenda em português de forma oficial. Se você quiser jogar eles com legenda em português, vão pelo site da Brasil Alliance, que é um grupo de fãs que traduziram os jogos, e lá está o launcher para vocês instalarem a tradução nesses jogos. Lembrando que as traduções funcionam na versão comprada da Steam, beleza, galera? No Pirata não vai funcionar, e a Brasil Alliance já prometeu também que vai traduzir os jogos Like a Dragon e Shin, e os spin-offs do Detetive Yagami, o Judgment e o Lost Judgment. Então é só vocês ficarem de olho e entrarem no Discord deles também. Bom, é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, muito obrigado para quem assistiu até aqui, deixe o like para ajudar, compartilhem se possível, pois vocês fazendo isso, vocês ajudam muito no crescimento do canal. Comentem aí, galera, o que acharam, e vamos trocar uma ideia legal nos comentários. Valeu, gente, até a próxima aí, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! E aí